O general Braga Neto, que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, é o novo chefe da Casa Civil. Vamos agora conversar com a repórter Luciana Collares de Holanda. Ela traz as informações pra gente direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e essas mudanças que foram anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro ontem foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O general Braga Neto assume a Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni, que passa a comandar o Ministério da Cidadania. O Osmar Terra, que até então era ministro da Cidadania, volta a ser deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul. Também foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a nomeação de Gustavo Canuto para a presidência da empresa pública Dataprev. Gustavo Canuto era ministro do Desenvolvimento Regional e quem assume a pasta agora é Roberto Marinho, que era secretário especial da Previdência no Ministério da Economia. Na transmissão que fez ontem ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro comentou essas mudanças, falou sobre a missão do novo chefe da Casa Civil e elogiou o trabalho feito por todos. Vamos ouvir. Bem-vindo, Braga Neto. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. A sua missão mais importante na Casa Civil é coordenar os ministros, é conversar com os ministros, é buscar soluções. Também eu falo muito em se antecipar problemas, em havendo qualquer coisa que possa não dar certo no Ministério, que pode acontecer e ele está lá para ajudar a solucionar.